E aí, acabou de falar que não pegou na carretilha, ó. Bem-vindo! É uma dica, pô. Aí pega mesmo, hein? Oxê! Pia, para, pô! Corimba! Puxa, puxa! Até que enfim, hein? Olha! Cadê o... Tirou o dedo, hein, cachorro! Escapa! Mano, se Deus quiser, mano! Para quem que vai essa aí, boi? Olha aí, do Monteiro! Do... O atentado! Olha o do... Do o quê? Do Monteiro? Olha o do Monteiro! Pega o tamanho disso aí, velho! Nunca estou sozinho! Olha, Eric! Olha, olha o vivo! Olha o vivo, o boizão! Ali, Tati, olha! Ali, Tati! Olha! Pega aqui e pega ali, olha! E ao vivo, hein? Pega aqui! Pega aqui, moleque! Pega aqui, moleque! Pega aqui, moleque! Olha aí, rapaziada! Pescaria aí! Ela pegando a piapara aí, ó! Pequenininha! A barriga! Olha a foto! Nossa tradição! São momentos jamais esquecidos! Dias vividos! Riquezas do meio e chão! Sou pescador e... Caia! 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 Oi! Olha o joia! Alô, pescador! Olha! Dourado, pô! Douradinho, ó! Dourado! Olha aí, rapaziada! Olha! Vamos pegando douradinho! Olha aí, rapaziada! Será que tem dourado aqui, ó! Dourado no fígado! Vê se vai pra ver, ó! Pequenininha! Vamos lá! Olha a foto! Vamos lá, solta aí! Vamos lá, solta aí! Tá! 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 Douradinho, rapaziada! Vamos pra vida! Oi! 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 Oi!